Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos ao TSI Bahia Eu peço sempre pessoal, inscreve-se, compartilha Isso aí é muito importante Nesse vídeo eu vou mostrar Vou fazer uma higienização na parte interna do meu colo Que está precisando Vou mostrar para vocês ali atrás o que é que eu vou utilizar E vou utilizar esse vídeo também como uma forma de desabafo Então eu peço que vocês assistam o vídeo Até o final, deixa aquele like, inscreve-se Isso aí é muito importante, fechou? Acompanha a gente, valeu! Então pessoal, vamos abrir a mala aqui agora Esses carros mais novos a gente tem que apertar e manter pressionado O que é que eu vou utilizar para fazer a higienização do polo na parte interna Observem aqui Vou utilizar o próprio Sintra Sintra Pro Que é da Avonix Observem, ele é limpador bactericida Certo? É bactericida e germicida Certo? Então ele fala aqui, ultraconcentrado Limpa sem agredir Então o que é que eu vou fazer? Eu já vou... Deixa eu fechar a mala aqui Eu já vou chegar Já vou bater na superfície das portas O carro está bem sujo Observem Bem sujo Mas como eu vou pegar a estrada de chão Eu não vou levar o carro para lavar Tá? Então o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Nesse carro Eu vou... Primeiro eu vou passar um pano úmido aqui Depois que eu passar um pano úmido Aí eu venho batendo O Sintra Para fazer a limpeza mais Superficial Então vamos aqui Estamos com pano úmido Com água Normal Vou passar bem por cima Ó Passei Certo? Passar aqui Essa parte Desse estofado Do lado do motorista Pessoal Sofre muito Porque Como eu dirijo Geralmente Com o braço aqui em cima Aí termina Que fica um pouco Fulbambento Aí eu vou mostrar para vocês Tá? Aí eu vou passar Primeiro aqui Esse pano úmido Tá? Passei Vou passar aqui Na parte interna O mesmo processo que eu vou fazer Nessa porta Eu vou fazer nas outras Então eu não vou ficar mostrando tudo Mas quando eu for verificar Esse filtro Do ar-condicionado aqui Eu vou tirar para vocês Vou mostrar para vocês Verem como é que está aí Após alguns meses Da revisão Tá? Pronto Perfeito pessoal Aí ó Já passei Tá? Aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou dar uma secada aqui Por alto E depois eu já passo Por A questão do Do Sintra Tá? Destravei Aqui ó Travado Destravado Tá? Aí eu venho aqui agora Vou bater bem nessa parte Bati Pronto Perfeito Aí agora eu venho com o pano Tá? Ó Além dele ser bactericida E germicida Ele tem um cheiro Muito agradável E deixa o carro E deixa o carro Bem cheiroso E limpinho Como tem que ser Certo? Então Aqui Essa porta Já foi Tá limpinha Higienizada Higienizada Pronto Certinho Já tá já No jeito Não tá Com excesso de produto Eu passei o pano com água Depois eu vim com o pano Sequei E passei E apliquei o produto E removi Tá? Então tá limpinho Sem nenhum tipo de gordura Que não deve Aqui eu não tirei Ficou um pouquinho Vamos tirar o excesso Perfeito Tiramos o excesso Certo? E agora Tá no jeito Fechou? Então O vídeo não ficar muito longo Só vou mostrar essa porta Tá? Já que eu tô aqui Eu vou fazer a parte da remoção Do filtro de ar-condicionado Pra vocês darem uma olhada E aí a gente vai acompanhando o vídeo Fechou? Vamos acompanhando aí Deixa eu tirar essas coisas aqui Aí eu vou remover isso aqui Aqui é o seguinte pessoal Pra quem não sabe Esse carro ele tem O amortecedorzinho De Porta-luvas aqui Que eu instalei Então a gente vai ter que remover aqui Estralou Soltou Tá? E aqui lembrando Isso aqui foi um presente Do meu amigo Eric Do Estúdio Veríssimo Tá? Que é também Serve de um bactéricida E germicida É muito parecido com esse daqui Tá? Que é muito bacana também Você pode passar nessa parte interna do carro Que não agride em nada Tá? Então vamos lá pessoal Já tirei aqui Esse amortecedor Que não vem nos carros Tá? Se você quiser comprar Eu tenho aí disponível Pra venda Fechou? Então aqui a gente vai fazer o seguinte agora Deixa eu botar a câmera aqui Vamos lá Deixa eu ver se vai ficar legal Não vai São duas travas aqui Ó Ó Duas travas Tem que fazer com as duas mãos Soltei Quando eu soltar aqui Quando eu soltar aqui Vai arrear tudo Tá aqui dentro do porta-luvas Isso aqui é normal Tá? Pode deixar arrear Sem nenhum tipo de problema Arreou Certo? Aí aqui agora Observem aqui Ele tem Deixa eu ver Nem lembro como é que tira isso aqui Deixa eu me recordar São duas travas Uma trava pra baixo A outra trava pra baixo A outra trava pra baixo também Tá aqui Ele tá com 28 188 Então aí basicamente 2 mil quilômetros Tá? E lembrando que essa varredura de ponteiros A gente faz aí tudo via code BC10 Se você quiser Ativar as funções ocultas Do seu carro Nós temos representantes aí pessoal Em todo o Brasil Tá? Nos locais Que nós não temos representantes Nós disponibilizamos O cabo Que mandamos para a sua casa E é necessário que você tenha Apenas um notebook Com internet E aí a gente conecta Instala todos os programas E ativamos as funções ocultas Do seu carro Tá? Então É Já coloquei a tampinha aqui Observei que o filtro de ar-condicionado Tá No seu devido local Né? Dá pra utilizar ainda Daqui a mais ou menos Uns dois meses Eu já faço a revisão desse carro E aí substituo Tá? Então pessoal Eu queria passar um relato pra vocês aqui É Como vocês sabem É Eu só compro carro em uma concessionária aqui em Salvador Que eu não vou ficar falando o nome A parte do Da Do setor de vendas de novos Pra mim Tipo De Salvador Se não for melhor Recomendo 100% Já a parte da oficina De pós-venda Eu conheço algumas pessoas lá dentro Inclusive Só faço a revisão com uma pessoa Mas a parte dos consultores ali Eu não posso Como é que eu posso falar? Eu acho que a pessoa O pessoal que trabalha lá Precisa De uma capacitação A mais Certo? Às vezes o pessoal vai É Não é porque gosta Vai porque precisa Tá? Então assim Uma vez eu fui levar o carro Pra fazer revisão Isso aqui eu não cheguei a falar no ar Mas eu tô falando com a forma de desabafo no geral E o pessoal foi tirar Essa tampa Do Essa tampa do porta-luvas Pra verificar a questão do fito do ar-condicionado Como o cara lá Não é uma pessoa detalhista Quando ele arriou isso aqui Ele quebrou Ele destruiu Tudo bem que não foi com intenção Mas aconteceu Destruiu O meu É... Amorcedor de porta-luvas Deixa eu iluminar aqui Pra vocês darem uma olhada Destruiu O meu amorcedor de porta-luvas E aí Quando o carro saiu da oficina Eu percebi Que tava quebrado E aí agora Como é que fica Com o meu amorcedor de porta-luvas quebrado Aí eu fui Fui lá dentro Com o setor de novos Informei lá O gerente lá e tal Ficou aquela situação chave Mas eu acabei substituindo E não teve nenhum tipo de problema Mas imagine se fosse com outro cliente Que causasse problemas lá O que é que não iria acontecer Entendeu? Então Às vezes eu acho que Eu acho não Às vezes as pessoas Têm que Procurar Se informar Se capacitar melhor Tem uma coisa simples Dessa aqui Na hora de arrear Isso aqui Quando você já abre o porta-luvas Você já percebe Que tem uma peça aqui Tá? Então Deixa eu montar aqui novamente Vou tirar essas coisas daqui de dentro Eu vou montar Vamos lá Apertei aqui Ó Montei Perfeito Tá montado Ó a diferença Que é Ele com O porta-luvas Com o amortecedor Certo? E olha a diferença Que ele é Sem o amortecedor Olha a diferença Olha pra aí Vamos lá Mostrar novamente pra vocês Com o amortecedor Olha a diferença Será que quando a pessoa Vai abrir aqui Será que não vê que tem uma peça aqui? Vamos abrir aqui Pra vocês verem o negócio Se eu segurar com a boca novamente aqui Ó Descarrei Ó Ó como é que fica Ele nem despenca Aí o cara chegou Puxou aqui Quebrou todo o mecanismo Deixa eu iluminar novamente Quebrou Todo o mecanismo Do meu amortecedor Eu fiquei tão chateado Pessoal Que vocês não tem noção Isso foi na segunda revisão do carro Certo? Deixa eu dizer Daí Eu soltei Quando você solta ele Despenca Tá? Mas enfim Assunto Encerrado Sobre isso É só uma forma de desabafo Outra questão Que eu quero falar Pessoal Deixa eu Deixa eu sentar aqui dentro Vamos lá Deixa eu virar pra cá Hoje eu tô aqui Fazendo Virar cama pra mim Deixa eu pegar as coisas Pra não ficar Aqui do lado de fora Hoje Eu tô fazendo a parte Da higienização Do carro aqui dentro É Muitas Muitas partes do carro Alguns detalhes Só quem vai saber É a gente mesmo Que é proprietário do carro Alguns detalhezinhos Que ficam Às vezes a gente leva o carro Pra lavar em algum lugar Não fica 100% Aí você questiona A pessoa que tá lavando o seu carro Meio que fica meio assim Então é complicado pessoal Hoje em dia Quem consegue lavar seu próprio carro É uma coisa que eu recomendo Porque Não é todo local que você leva Que a pessoa vai ter aquele cuidado Muita gente só tá ali Lavando o seu carro Pra ganhar dinheiro Não faz Não é porque gosta Só faz Por causa da grana Isso realmente acontece Entendeu? Vocês aí Você aí que tá me assistindo Você vai concordar com isso Quantas vezes você já levou Seu carro num jato Um jato que eu falo É no geral Porque hoje em dia é estética Até nem certas estéticas Que você leva E não fica Aquele grauzão Entendeu? É complicado Outra coisa também É Você leva seu carro pra oficina Pra questão de garantia Aí você fala Meu carro tá com barulho Assim, assim, assim Você sabe que seu carro tem barulho Você sabe Onde é especificamente O barulho do seu carro Porque você roda no seu carro dia a dia Então você conhece seu carro Aí o testador pega seu carro Sai com seu carro Fala Não, o carro não tem barulho não Você fala Tem barulho sim Tem barulho Aí o que que acontece Você fica com o carro Na concessionária Parado Diversos dias E ninguém resolve o seu problema Porque o pessoal não tem a boa vontade Porque o pessoal só quer saber de giro Entrou carro Sai carro Nem todos os concessionários Pensam Naquele atendimento De verdade Tá? Então Basicamente é isso Fica meu desabafo aqui Tá? Como se você aí Que tá assistindo Vocês Já passaram por isso Constantemente Quando eu faço cold nos carros Eu troco led Enfim Qualquer serviço que eu faço Eu faço por amor Porque o que eu faço Hoje em dia Eu faço porque eu gosto Pessoal Tá? Então Se você É Tem seu comércio Tem sua loja Faça Por você gostar Não faça só pensando no dinheiro Tá? Então fica a minha dica aí Fechou? Então pessoal O que é que eu vou Isso aí É Isso aí foi meu desabafo Tá? O que é que eu vou continuar aqui É Vou limpar toda a parte interna E quando eu já estiver finalizando Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou o resultado Tá? Vou passar por essa porta aqui Ó Ó como é que tá Branca Deixa eu ver pela câmera Ó como tá bem branco Tá? Então eu vou fazer a higienização Tá? Pra ficar Bem bonitinho Como merece E já a gente volta Só não vou poder aspirar Porque meu aspirador não tá aqui Mas enfim Vamos acompanhando aí Valeu Então pessoal O carro já tá higienizado por dentro Ó Bem limpinho Como tem que ser Ó como é que ficou A questão O fogo de porta aqui ó Pretinho Certo? Bem Limpinho Aqui ficou alguns respingos ó Foi porque eu tava batendo O bactericida Aqui acabou Pegando Mas ó o restante Tudo bem limpinho Sequinho Tá? Bem legal O volante Não tá aquele negócio Visguento Tá? Mais crespo Como tem que ser Certo? Marcha também Tudo No padrão Limpei aqui Ficou uns respingos Agora que eu tô vendo Ficou uns respingos Que eu tava batendo nos bancos Bem Top Limpei aqui Tá? Banco também Passei o bactericida nos bancos Pro carro ficar cheirosinho né pessoal? Como merece Pelo menos de 15 em 15 A gente tem que tá dando Um grauzinho No carro aí Tá? Pra manter O carro higienizado por dentro Até por questão De nossa própria respiração Certo? Os bancos traseiros Também Bem novinhos Ó O carro é zerado O carro é 000 Em breve esse carro vai tá entrando pra venda aí E aí vamos ver quem é que vai ser o sortudo que vai comprar Tá? Bem limpinho Todo Cheirosinho 000 Tá? Pronto Agora o que a gente vai fazer pra finalizar o vídeo Eu utilizo Essas pastilhas aqui ó Que servem Pra A função dela é colocar no Como é que fala meu Deus? No reservatório do limpador de para-brisa Tá? É uma pastilhazinha Que ela dilui E Substitui aquele produto Que vem De fábrica Tá? Então Vou Abrir o capô aqui Vou suspender E aí quando eu começar E aí quando eu colocar Eu vou mostrar pra vocês aí Beleza? Acompanha aí Então pessoal Aqui é o seguinte Essas pastilhas como eu falei Servem pra substituir A questão Daquele líquido Que vem da fábrica Tá? Substituir Tá? Então vou abrir aqui Observe como ela é Tá? Então Quando a gente coloca ela Aqui dentro A água Aqui até Esvaziou mais Ela termina diluindo Junto com a água Não é suficiente Mas eu nunca coloco apenas uma Eu vou colocar duas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto, perfeito Tá? Aí Quando ela mistura Quando ela mistura com a água Ela dilui E dá aquele efeito Pra limpar A parte do para-brisa Aí Certo? Eu já tinha colocado água aqui Mas aí terminou que Eu subi com o carro da garagem Aqui pra cima E aí É A água já desceu Tá? Mas eu vou completar lá embaixo E aí futuramente Eu mostro o resultado pra vocês Mas é bem interessante Certo? Eu tenho só essas quatro aqui Que eu tinha uma quantidade maior Enfim Fechou? Então pessoal Esse aí foi o grauzinho de hoje Dei essa higienizada Na parte interna do carro Tá? Ficou bem legal Aí quando eu retornar de viagem Eu aí mando pro Pra estética Pra dar aquele talentão Eu tô querendo Mandar dar uma lavada nesse motor Coisa minha mesmo Coisa de detalhe Isso aqui é da marcha Deixa eu ver O carro tá no neutro Vamos lá Vamos ver o que que acontece Foi até Uma curiosidade O carro tá no neutro Observe Eu nem sabia que isso aqui Dava pra mexer Vamos ver o que acontece Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver aí Foi pra terceira Que engraçado Vamos voltar ele pra posição dele normal Isso aqui é o que será? Voltei pra frente Deve ser a primeira Não é a quarta Deixa quieto Não vou ficar mexendo nisso aqui não Deixa quieto Então é isso aí pessoal Motor do carro Como eu falei Tem alguns detalhezinhos Bem bobos Deixa eu baixar a câmera aqui Pra vocês darem uma olhada Coisa besta mesmo Pra limpar aí Tá E eu vou mostrar pra vocês aí Em breve Fazer um detalhamentozinho Tá Lá por baixo aí Que tá merecendo Essa sujeira aqui Tudo encrostado já Também dá pra remover Então vai ficar bem legal Tá Apesar que o motor do carro Tá bem limpo Eu sempre digo Pedro Lava o motor do seu carro Pedro não Mas eu vou terminar convencendo o Pedrão A lavar o motor do Polo dele TSI Que tá muito sujo Tá encrostado Tá triste o negócio O carro de Pedro já Fechou pessoal Então Deixa eu virar a câmera pra cá Carro do Sol Aqui Aí pronto Agora sim Se você gostou pessoal Deixa o like Se você não gostou Escreve nos comentários O que você quer Fechou? Tamo junto Forte abraço Fiquem todos com Deus Tchau